Eu amo seus olhos castanhos E eu sei, parece estranho A frequência que eu digo eu te amo Mas é repetindo sinais em sequência Que a paixão vira consequência Um sorriso bobo, um abraço gostoso Seu jeito de olhar vira minha consciência Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fizer tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó E Deus nos fez de dois, um só Um só Um só Um só Um só Um só É regando que a flor nasce É amando que o amor floresce E é vivendo que o amor Fez o teu nome em minha prece Pedir pra Deus cuidar De cada passo Pra no futuro um filho meu ter o teu traço Sorriso Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fizer tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó Que Deus nos fez de dois, um só 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 Amém